E hoje eu queria contar uma história. A história do rapaz que tinha medo de Los Angeles. Era uma vez um rapaz que tinha mais ou menos seus 40 anos e ele estava experimentando um pouco de como era viver nos Estados Unidos. E aquilo para ele era fascinante, era sempre muito legal, mas sempre existia um desafio muito grande que era o idioma. O idioma sempre foi uma barreira para ele, embora ele tenha estudado durante um tempo. E ele sempre esbarrava depois daquela parte básica. E aí esse mesmo rapaz tinha o desafio de ir para Los Angeles. Estava um pouco assustado. Será que ele ia conseguir? Será que ele não ia? Será que ele ia se virar bem? Será que não ia? E você que segue o canal há mais tempo já sabe que estamos falando de mim. Há! Estamos falando de mais uma ida para Los Angeles, meus amigos. Mas essa ida é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente porque, se eu não me engano, nos últimos 3 anos ou 2 anos, eu fui para Los Angeles para fazer a cobertura de um evento chamado NAN. O meu nome é Rodrigo, do canal 78 Centavos. Eu recebi esse convite maravilhoso do Batera Club, com todo o apoio aí da Ziljão, para conhecer o NAN 2017, a maior e talvez a melhor feira de instrumentos musicais que existe. E você vai comigo, porque afinal de contas, esse aqui é o nosso parque de diversão. E aí eu cubro aqui nos 78 Centavos, cubro também para um canal chamado Batera Club, que é um canal de instrumentos musicais lá do Brasil, do Rick, que é um amigo meu. Só que todo ano, quando eu vou para lá, o que acontece é... A primeira vez, eu fico com a Rafa. Espera aí que a gente vai parar de balançar, tá? Assim que eu parar de andar, me enfiar na areia e ver minha filha caindo ali sozinha. A segunda vez, eu fui com todo mundo. Eu fui com a Patrícia, eu fui com o Enzo, eu fui com a Rafa. Tá sendo legal, porque hoje tá mais cheio, hoje tá com sol. E aí eu fiz a cobertura lá com o Ricardo, que ele também foi para lá e a gente fez a cobertura juntos. E aí teve uns dias que eu passei com a família, que até eu produzi esses vídeos para vocês. Foi quando a gente começou a série dos Estados Unidos, né, visitando, viajando. Isso no final do ano passado, no começo do ano passado. Só que esse ano, mais precisamente daqui dois dias, hoje é quarta-feira, Que dia é hoje, amor? 22, acho que é dia 22. Daqui dois dias, eu vou para Los Angeles de novo para fazer a cobertura do Nanã 2019. Só que esse ano eu vou sozinho. E eu não gosto de ficar sozinho. E aí eu já queria perguntar para você, como é que você é? Você gosta de ficar sozinho? Você curte ficar sozinho? Você acha que é um tempo legal, é um tempo ruim? Eu particularmente, eu sinto falta de mostrar as coisas para alguém, assim. Eu gosto de, tipo, sei lá, ver uma coisa legal e falar, olha que legal. Sabe assim, mostrar, dividir, compartilhar. Mas Rodrigo, meu Deus do céu, você já mora aí há quatro anos, cara. Você ainda não aprendeu inglês? Então, não. E eu tenho alguns problemas, gente. Faz parte. Eu poderia fazer um teatrinho e falar que não, que eu tenho meu inglês fluente. Claro, eu não... Não significa que eu não sei falar bom dia em inglês. Não significa que eu não sei realizar ou falar coisas básicas. Mas aí, ficar quatro dias viajando somado a ficar sozinho, eu não sei, entendeu? Como é que vai ser? Vocês acompanharam durante o ano que eu viajei bastante. Eu fui para várias cidades, vários estados aqui dos Estados Unidos, mas normalmente eu sempre estava com alguém. O La Rafa ia comigo, a Patrícia ia comigo. Dificilmente... Na verdade, eu acho que eu não fui nenhum sozinho. Tá, Rodrigo, mas que tipo de desafio você pode ter nessa viagem? Bom, para você ter uma ideia, tá? O Ricardo fez todas as reservas no nome dele. Então, o hotel está no nome dele, o carro está no nome dele, está tudo no nome dele. Será que vocês vão deixar eu alugar sem nenhum problema? Será que não vão encher o saco? Outra coisa, como é que eu vou fazer a cobertura do evento sozinho? Nos outros anos, eu sempre estava com alguém apresentando e aí eu gravava e depois invertia. A pessoa segurava a câmera e eu apresentava um pouco. Entendeu? São esses tipos de desafios que vão pintar por aí. Se você perguntou por que eu estava torto, é porque eu coloquei nesse suporte aqui do carro. E aí a gente ficava todo torto aqui para falar com vocês, tá? Desculpa aí. Vou ficar lá em Los Angeles. Quinta, sexta, sábado e domingo. E são quatro dias. E aí eu queria te convidar. Se você quiser ser a minha companhia durante esses dias, eu vou gravar. Vou tentar fazer o máximo de vlog possível. Cru, vlog raiz, vlog sem edição, sem produção nem nada. Até porque eu não vou ter tempo de produzir vídeos legais durante a viagem. Eu queria, tipo, gravar, recortar e já subir para vocês. Então, eu vou pedir para vocês duas coisas. A primeira delas é, deixa aqui nos comentários se você gosta de viajar sozinho ou não. Qual é a sua opinião. E a segunda é se eu devo ou não fazer esses vídeos mais raízes, assim. Mostrando o dia a dia. Tipo, a chegada no hotel, a saída, o voo, o credenciamento, a chegada na feira, aonde eu almocei, aonde eu jantei, como é que foi em relação ao idioma. Enfim, deixa aí nos comentários, que aí nos próximos dias, eu acredito que a partir de sexta-feira eu já consigo começar a soltar isso para vocês, tá bom? Eu vou tentar também no Instagram. Se você não me segue, segue lá no Instagram.com.br Lá é mais fácil, porque aí realmente eu vou fazer uns stories lá em real time. Vou mostrando para vocês como é que está Los Angeles. Vou mostrar para vocês todo o processo. E é isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Espero que você torça por mim. Espero que eu consiga ficar vivo aí nesses quatro dias. E você vai acompanhar comigo aí esse processo, tá bom? Deixa os comentários. Deixa a sua inscrição se você ainda não é inscrito em 38. E a gente se vê aí nessa viagem. Abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto